O jeito rápido de tirar print no iPhone 15 Pro ou no iPhone 15 Pro Max é tocar duas vezes na parte de trás. É isso! A imagem será salva no aplicativo de fotos. Para ativar o print com dois toques, você deve ir em Ajustes, depois Acessibilidade e Toque. Selecione Tocar Atrás, opção Tocar Duas Vezes e escolha a função de captura de tela. Caso não dê certo, você pode tentar da maneira mais tradicional. Para tirar print do jeito tradicional, você só precisa apertar e soltar rapidinho. E ao mesmo tempo, os botões de aumentar o volume e de desligar ligar. Lembre-se sempre de apertar e soltar rapidamente os botões. Repetindo, para fazer a captura de tela, é necessário apertar ao mesmo tempo e bem rápido os botões de aumentar o volume e de desligar ligar. Foi aí? Então comenta qual método você gostou mais. E não se esqueça de se inscrever e ver mais vídeos curtos aqui no canal. với Colombia. Tocar comodose. Bó ich mal. Bão, bão, bão. E aí? Bebe. É isso. Bão, bão. Bão, bão. Ia lender. O que bão.